Olá, sou Francisco Cabral, psicólogo clínico, vice-presidente da Reprolatina e também um dos seus fundadores junto com Margarita Dias. A Reprolatina é uma história maravilhosa de um sonho que virou realidade, o sonho de colocar em prática os conhecimentos gerados nas universidades para contribuir com o exercício dos direitos humanos, dos direitos sexuais e reprodutivos, para a igualdade de gênero e para a melhoria da qualidade da saúde sexual e reprodutiva das populações mais vulneráveis do Brasil e de outros países da América Latina. Uma realidade construída o tempo todo junto com pessoas e com instituições que acreditam num mundo melhor. A Reprolatina é participação, é inovação, é ação e é transformação. Vida Longa Reprolatina, parabéns pelos seus 21 anos de existência e desejo que continue inovando, transformando e contribuindo para um mundo melhor, mais justo, mais igualitário e com mais saúde.